Saio aí galera, Daniel! Chico pra trás que eu tô passando! Olha o Daniel! Vamos pro Daniel! Na nova ponta em quilômetro, da dação 26 da Ronda, do César, da Jardim, do Cidado e do Lado, e pela Pissão e o Michael Cluence, e a gente vai imparando em frente, a nossa área viva, indicamos os nossos colaboradores da concessionária da Pissão e ligado em frente ao redor. Agora eu tô indo por favor, mas que eu peguei a mão! Bem de estado enrolado, eu tô na pista pela Henry Gold. Qual é a temperatura do nosso choro? Vai subir na pedagogia, nós dois! Vamos pro Daniel! Vamos pro Daniel! Vamos pro Daniel! Tá no Henry Gold! Entra na pista e saia aí! Vai! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Você tá lá comigo! Tua, vá coisa dele! Paraná o xixi Các一個, các一個, pra cima, ca assim bala, yooo! O xixi parou em frente da nossa log tio, de volta de caixas com a bolsa da prensa Vem da hora que eu fui atrás O xixi Vem do xixi Se isso que eu vou no xixi, no xixi O xixi A sensualidade dele E aí e aí vai E aí e aí E aí E aí E aí Calma! Calma, gente, quando eu pro dinheiro, oi! O carro é correto O carro é correto O carro é correto O meu atalho é tão difícil Quase de 20 anos de experiência Aí Atenção O que vai acontecer E na pista Caio Pulis Paralense Paralense A gente vai tentar excepcionar Entre os nossos coestidores Carizão E não sabore se ele está levantando Com a preceza Pista liberada Caralense Porque é issue Caralense Caralense Atalamento É na roda de lá, joga a figura do modelo E ele vai almoçar para o outro lado Ele vai almoçar para o outro lado como que faz Preparados, cai o que quiser Preparando lentinho Quando quiser, pista liberada com você Ele vem de Honda CRF em 400 milímetros Ele bate um tapa no final da pista É, troca uma ideia ali Enquanto os nossos rostros foram submetendo Fez o primeiro giro Espetacular É, troca uma coisa ali É isso que vai mexer um mexer um mexer um... Ele vem também virou porque ele está tudo mais Ele vai Frankenaked Limparamento ele pra frente Deixem-se Ó, eu myślę que isso é verdade. E aí Aula do Júlio, a fones não vai, abaixo do E-mail, vai no sentido ar da CB100R. O que é isso? Eles querem atacar o novo Não, não, é isso de arrepiar até que atrás É a pista de Skyrim, vende a Honda Celerinho, os dois trazem o bote Uma manola do ponto avanço com Skyrim, é uma Honda Celerinho Eu estou ouvindo ele, Caio Fulhas, presta atenção Pois foi ele que inventou essa manola É a Honda, onde você realiza os seus sonhos de comprar a sua Honda 0km Já entrou o Caio Fulhas, entrou no zerinho Copa todo bem de lado, macia de cabo, zerou o macaquinho De pé novamente, voltou o macaquinho novamente Ele que inventou a Zerando, que está de um lado Zerando, rodando, está bonito, de pé, e agora? Pro giro, pro giro, pro giro Agora foi com o Isaac, eu vou dar minha mão na Honda Celerinho Pra mais um giro, Caio! Isso é só pra dar uma voltinha, né? Não tem mostro, né? É só dar uma voltinha Aqui é a força de ação Se essa galera agitar, você vai ter fake na tua foto E aí E aí E aí E aí E aí E quem gostou? Que gole é a bom dia Obrigado